Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para comprar de coisas da internet e para você destruir no Ultimate Team. Aqui é rápido, fácil, seguro e barato. Tem para Xbox One e Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Glamicraft do canal Pior Gamer do Mundo? Galera, estamos aqui com o modo carreira pessoal no Ajax. Hoje a gente só vai contratar, veja que eu estou deixando o vídeo passando rápido para vocês verem todos os detalhes do que aconteceu aí. Eu tentando contratar alguns jogadores pessoal, então vocês vão ver que eu vou botar alguns jogadores para vender, para a gente conseguir aumentar o nosso orçamento de transferência. A gente tem 34 milhões de dólares para contratar jogadores, então eu botei alguns jogadores que eu não usava, que são caros para vender, como esse Sig Borsen aí, que custava muito dinheiro. O Dragovic, que era um zagueiro importante, mas se eu vendesse ele por 11 milhões e 500, eu conseguiria contratar um zagueiro melhor ainda, tá bom? Então vamos procurar alguns jogadores. Eu vou começar aí procurando o Davi Luiz, galera, defensor, zagueiraço aí da seleção brasileira, que meteu o golaço de falta esses dias. Vamos aí, eu vou botar aí sobre conversar sobre empréstimo com o Davi Luiz, veja aí que eu não sabia muito bem como fazer do empréstimo, então eu queria só ver como é que ia ser, tá pessoal? Então eu vou avançar aí, vou procurar outros jogadores, tudo o que vocês me pediram aí nos comentários, né? Eu vou perguntar aí sobre o Thiago Silva aqui, como é que funciona se perguntar? Eu boto perguntar para eles, ali ó, perguntar sobre o Thiago Silva, e aí o que acontece? O time vai me falar quanto eles querem para vender o Thiago Silva depois, quando eu avançar, tá bom? Eu vou fazer umas perguntas sobre todos, aí eu vou perguntar sobre o Lucas, Lucas, para quem não sabe não, todo mundo sabe, o Lucas é o jogador do PSG, meio campista aí, que me pediu nos comentários também, vou perguntar sobre ele, e ver se ele tem interesse em vir para o nosso clube. Aí eu vou perguntar também sobre o Felipe Coutinho, jogador aí que anda um pouco desaparecido, um pouco sumido, mas eu gosto muito do futebol dele, então vou perguntar sobre ele. Também vamos perguntar sobre o Bernat, outro jogador bastante pedido nos comentários do último vídeo. O Bernat é grande jogador, muito bom mesmo o Bernat, aí. E vamos para perguntar sobre outro, sobre o Marcelo, lateral esquerdo. Marcelo aí, lateral esquerdo do Real Madrid, outro jogador caro, bom, para a gente contratar, tá aí, ó, perguntando sobre o Marcelo. Agora eu vou perguntar sobre o Galato, galera. Acho que duas ou três pessoas pediram aí o Galato, galera. O Galato é mito, jovem. Vamos perguntar sobre ele, ele já tem 31 anos, já está velho, e o Galato já está velho, então vamos aproveitar enquanto ele está jogando bola ainda, né. Agora eu vou perguntar sobre o Daniel Alves, pessoal. Daniel Alves, lateral direito do Barcelona, grande jogador. Vale muito a pena a contratação do Daniel Alves. Aí vamos perguntar agora sobre o Robinho, pessoal. Robinho, o Robinho aí, eu acabei buscando aí errado. Eu fiz alguns erros bizarrésimos aí, vocês vão ver. Aí, por exemplo, aí eu botei busca, só que eu escrevi o nome, só que tirei. Aí acabou buscando por nenhum. Agora sim, vai procurar o Robinho, atacante mito, jovem rapaz. Jovem não, já tem certa idade, já está com 30 anos, então a gente vai perguntar sobre o Robinho. Agora eu vou perguntar outro jogador bastante pedido, foi o Oscar do Chelsea. Vamos perguntar sobre o Oscar. Aí, olha aí, o Oscar que está recentemente foi para o Atlético de Madrid, então dificilmente ele vai vir para o nosso clube, né, pessoal. A gente está se reforçando bastante aí. Agora eu vou perguntar... Uma tica que eu dou para vocês, por exemplo, tem jogadores que tem acento no nome e aí fica um pouquinho mais complicado. E aí eu desisti do Julio César e ele foi para outro, para o Kaká. E o complicado é que o Kaká também tem acento. E aí eu acabo procurando ele duas vezes pelo Kaká, sem acento. E aí eu acabo não achando ele. E depois, se eu não me engano, agora eu vou colocar o acento, né, para ficar tudo direitinho, né. Porque eu fiquei procurando aí, aí eu troco para o Alexandre Prato, pessoal, para o Kaká. Agora sim, Kaká com acento. Agora eu vou achar o Kaká para perguntar sobre ele. É uma confusão danada esse esquema de acento, não podia ser assim. E aí eu vou tentar conversar sobre empréstimo com o Kaká. Para ver se ele vem jogar uma temporada conosco, né. Ver qual é que é do Kaká. Qual é que é a tua, Kaká? Vai vir ou não vai vir, rapaz? Aí tem que ver, né. Aí agora sim, galera, eu consegui botar o acento para achar o Julio César, outro jogador pedido nos comentários, goleiraço. Mas se o Galato vir, não tem por que ter o Julio César, porque o Galato vai ser titular sempre na nossa equipe. Não adianta. Galato, o que limitou no Criciúma, não adianta ele ter que ser titular. E agora, Alexandre Prato, pessoal. Outro jogador também muito pedido para vocês aí. E eu vou perguntar, fazer uma pergunta sobre ele, né. Na verdade, aí agora eu vou ver como é que ficou, galera. Muitos jogadores caros, pessoal. Caros mesmo, Bernardo, Coutinho, Thiago Silva. Tudo muito caro. O Robinho foi por 7 milhões, então o Robinho até que deu. Eu ofereci 7 milhões mais o... Como é que é o nome do jogador? É o Rebski, alguma coisa assim. Ali, ó. Hendrix, que é um jogador jovem, eu ofereci 7 milhões pelo Robinho para ver se eles aceitavam, né, galera. E agora eu vou avançar de novo aí o interesse pelo Lucas não deu. O Marcelo deu, pessoal. 24 milhões ofereço, 24 milhões para o Marcelo. O Galato também aceitou. Ele valia 925 mil. Eu ofereci 1 milhão ainda para ele vir. Dani Alves também aceitou por 10 milhões e 500. Ofereci os 10 milhões e 500 pelo Dani Alves. Aí, proposta de empréstimo e compra. O Kaká não deu. A proposta pelo Júlio Sérgio não foi aceita, galera. Mas eu fiz besteira. Olha só, eu botei bônus de 20%. É muito alto. E eu acabei cagando no patê. Aí, quando... Agora eu vou ter que dar uma simulada na partida para avançar um pouco o tempo. Que é contra o Toloso. Eu vou simular. Foi 1x1 o jogo. É só amistoso. Então, não tem porque eu ficar me ligando nisso. Agora aí, pessoal. Algumas propostas recusadas. O Robinho aceitou. Eu estou oferecendo um salário de 140 mil por ele. Aí, outras... Outra coisa que apareceu com o Walter. Que eu estava observando. Eu recebi propostas. Não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando no momento. Vamos dar uma avançada de novo. Proposta aceita pelo Marcelo. Pessoal, ofereço o salário para ele. Aí, o Daniel Alves também, galera. Proposta aceita, ofereço também. E aí, eu dou uma avançada de novo. Aí, o Júlio César, galera. Eu tive que recusar a proposta por causa daquilo. Por causa dos 20%. Eu acabei rateando. E eu... Mas eu recebo... E a notícia é que o Galato é nosso, pessoal. Galato, galera. Enviei a oferta. Agora é só esperar ele aceitar. Tomara que ele aceite para vir para o nosso time, galera. Aí, o Ronaldinho falou que estava insatisfeito. Estava um pouco cansado. Então, o que eu fiz? Eu vou ter que mexer no time. Vou ter que tirar o Ronaldinho. Deixar ele um pouco na reserva, né? Para ele dar uma descansada. E vou também tirar o jogador que se machucou ali. O Ligeon, nosso lateral. Tomara que ele volte para a Liga do... Para a UEFA Champions League, né? E aí, o Amistoso contra o Paris Saint-Germain, galera. Metemos 4x0 no Paris Saint-Germain. Para você ver o nível do nosso time, né? E aí, galera. Agora sim, ó. O Lins recebeu a proposta. Já recusei o Lins, não sai de jeito nenhum. E o Galato foi aceito. É o nosso novo jogador. Robinho também, pessoal. Só que antes de eu botar o Robinho, galera. Eu vou ter que ir lá pegar mais dinheiro de salário. Aí, ó. Tirar um pouco do dinheiro normal. E pegar para botar para salário. Para pegar o Robinho. O Daniel Alves primeiro. E depois o Robinho. Mas antes, eu vou ter que ver lá de novo o esquema dos salários. E aí, eu já arrumo, galera. O Galato vai de titular para o gol já. E o Daniel Alves na lateral direita. Grande jogador. Baita jogador para a nossa equipe agora. Vamos avançar um pouco aí de novo. Proposta de transferência aí pelo Dragovic. Nosso zagueiraço. 9,5 milhões. Eles deram de proposta. Eu pedi 13,5. Vamos ver se eles aceitam. E se aceitarem, a gente vai ter que contratar outro zagueiro. Vamos ter que correr atrás de outro zagueiro. Porque o Dragovic é titular. E o Bayern de Munique aceitou os 13,5 milhões, galera. Vai entrar muito dinheiro para nós agora. Para a gente tentar contratar outro jogador bom. Não temos dinheiro para contratar jogadores de muita, muita classe. Mas talvez, se eu forçar muito, eu consigo contratar um baita jogador de muita classe. Que é o Thiago Silva, né? E aí, avançando de novo, pessoal. Uma avançada aí de novo. Agora eu vou procurar por um zagueiro. Já que eu estou sem zagueiro. O Dragovic largou embora. E aí, eu tentei buscar por dois jogadores. Mas acabou não dando muito certo. Vocês vão ver porquê. Primeiro, eu procurei por jogadores da Liga Inglesa. Mas eu não vejo ninguém que me interesse no momento para me contratar. E aí, eu avanço aí. Deixa quieto aí a Liga Inglesa. Até deu uma olhada no Masquerano ali, mas não quis. Aí, eu fui procurar pelo Piquet, galera. O Piquet, grande jogador do Barcelona. E aí, o Piquet estava aí. Mas estava muito caro o Piquet. R$29 milhões. Nem tentei dar a proposta. Aí, eu procurei um jogador que eu gostava muito. Que era o Puyol, galera. Para ver se ele podia vir para o nosso time para aposentar aqui com nós. Mas ele já vai se aposentar pelo Barcelona. Então, o Puyol não vai vir. E aí, eu procuro por um grande Dedé, galera. Zagueiraço, mito. Dedé tem acerto também. Então, eu procuro pelo Dedé do Cruzeiro. Um bom zagueiro. Ótimo. E vou fazer uma proposta e pergunto sobre ele. Para ver o que não vai acontecer. E eu simulei outra partida aí. Que a gente ganhou de 4x0 também. Nosso time estava mitando demais. E ali, galera. Vai chegar o jogo da UEFA Champions League. E eu vou encerrar o vídeo depois. Eu recebo proposta para treinar a seleção do Peru. Nem pensar. E aí, eu recebo outra proposta aí. Por R$7 milhões. Pelo Sig Borsa. E eu pedi mais aí. Eu acho que eles não vão aceitar. O Dedé aceitou por R$20 milhões. Mas eu enviei a proposta. Vamos ver se ele vai querer vir. E aí, galera. Vai começar a UEFA Champions League. E eu vou simplesmente terminar o vídeo por aqui. Porque eu vou mostrar para vocês o jogo da UEFA Champions League. Eu não vou simular um jogo tão importante. Mas antes de mais nada. Eu vou buscar o Marcelo, pessoal. Que eu tinha esquecido dele ali. O Marcelo, galera. Grande lateral esquerda. Eu esqueci de enviar proposta de salário dele. E agora eu vou enviar. Só que eu vou ter que pedir uma ajuda financeira antes. Para conseguir contratar o Marcelo. Tá bom? Aí o Marcelo aí. R$150 milhões. Não aceita. E agora sim vai aumentar. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. E... Fala. Fala.